Movimento contrário. Realização, Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio Vitória Ambiental. Sejam bem-vindos a mais um Movimento Contrário. E hoje nós estamos gravando o nosso programa aqui na Capela dos Pescadores. A Capela dos Pescadores fica aqui na Enseada do Soar, atrás do Hortifruti, onde nós as quintas-feiras, 19h30, toda semana, nos reunimos aqui nessa capela para conversarmos com dependentes químicos, com familiares, ajudando a cada um deles. Ajudando no tratamento, ajudando na sua reinserção no pós-tratamento. E você está convidado. No dia que você quiser comparecer, você será bem-vindo. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, porque é um residente lá da Casa de Recuperação. Ele está internado conosco e nós vamos bater um bom papo aqui hoje. Não é, Júlio? Sim. Esse aqui é o Júlio. O Júlio Coutinho está internado conosco há quanto tempo lá na Casa de Recuperação? Vai fazer seis meses que eu estou lá e para mim no começo foi meio complicado, mas hoje eu agradeço muito por ter conhecido esse programa, o PCJ, vem me ajudando bastante. E procurando a cada dia crescer mais como pessoa, como ser humano, como tudo. Acho que tem feito um papel muito importante na minha vida. Que bom. E vocês já perceberam que o Júlio é um rapaz novo. Você tem quantos anos, Júlio? Eu tenho 20 anos. 20 anos de idade. Nós daqui a pouco vamos saber essa trajetória do Júlio até esses 20 anos. Para hoje ele está internado no centro de tratamento, se tratando e vendo como uma nova possibilidade de vida, uma nova forma de viver. Com certeza. Júlio, você mora onde? Você, sua família, de onde? Bem, então, eu moro em Domínio Martins, né? Aqui no Espírito Santo mesmo. Eu conheci o PCJ através de duas pessoas com as quais eu frequentava, né? Pessoas muito amigas, muito amigas minhas. E fizeram essa possibilidade de eu estar buscando ajuda e tal e eu aceitei, soube abraçar essa causa. E essas pessoas, de seu envolvimento, de grupos, de igreja? Essas duas pessoas, na verdade, foram duas pessoas. Foi o Bruno, a Juliana, fizeram um importante muito grande para mim. Porque eu frequentava um grupo de jovens, né? Como a minha família sempre estava interagindo, né? Por dentro da igreja e tal. Só que minha vida, na verdade, ela foi muito desviada, sabe? Tipo assim, eu sempre vivia muito no mundo, na igreja, naquele vai e vem. Então, eu não tinha uma decisão própria. Então, isso me atrapalhou muito. Esse vai e vem, essa falta de decisão própria, é que no mundo atual, nós percebemos isso, assim, em grande proporção. O quanto que os jovens, inclusive da sua idade, hoje em dia, vivem tão vulneráveis, expostos, né? A tudo aquilo que o mundo favorece, proporciona, facilita e que é prejudicial e que é insano. E você estava dizendo que mesmo você sendo de igreja, você sempre foi de igreja, mas você estava com a mente fraca, podíamos dizer assim. Acabou indo mais para o lado do mundo do que para o lado da espiritualidade? É, aí você mexeu muito comigo, né? A questão também da relação da família e tal. Então, foi uma... Na verdade, o meu uso e o abuso de drogas foi uma válvula que eu encontrei na minha vida buscando uma saída. Mas qual a qual eu não encontrei, né? Sim. Então, para mim foi muito complicado. Então, você foi um usuário de drogas e que se complicou, né? Que tipo de droga você usava? É, no começo eu usava maconha, né? Mas depois eu parti para a cocaína e comecei a frequentar muito cedo, né? Que idade mais ou menos, Júlio? Foi dos 14 para os 15 anos. A maconha. Começou novo. E a minha adicção foi assim, porque quando eu comecei a conhecer festas e tal, eu começava a frequentar, mesmo sendo menor de idade ainda. Então, foi aí que eu me entrei nesse mundo imaginário, nesse mundo de ilusão, a qual eu encontrei, pude ter experiência, sim, de experimentar vários outros tipos de droga. Exas, outros tipos de droga. Então, e depois eu fui para a cocaína. Então, Júlio, o importante é a gente estar com essa percepção que os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, você começou adolescente pelo que você está falando, né? Estão vulneráveis, né? Hoje, é tanta facilitação no mundo, né? Que a primeira oportunidade que vem para experimentar um produto, numa situação de prazer, a tendência do adolescente e do jovem já ir, assim, rápida, para poder experimentar o novo, para poder se aventurar. E eu acredito que você tinha muito esse afã, esse desejo, né? De querer experimentar o novo. Tinha uma curiosidade de viver a sua adrenalina de adolescente, sem medir as consequências, e sem perceber e sem querer enxergar até que tipo de situação você estava entrando e que, com certeza, iria te prejudicar posteriormente. Não, com certeza, porque no momento também eu via muito como momento, prazeres ali, mas num momento algum passava pela minha cabeça o peso da consequência, sabe? O que podia haver após aquilo ali. Pra mim era só uma coisa momentânea, alguma coisa que talvez eu não ia me apegar, ou talvez uma coisa passageira. Eu gostava muito de viver o momento. Vamos viver o momento e foi assim que surgiu todo esse problema na minha vida. Ah, acredito. Você que está em casa nos assistindo no programa aqui hoje, você deve saber que os adolescentes, faz parte da característica deles, do repertório mental de um adolescente, é vivenciar o imediatismo. Não medir as consequências como o Júlio nos está falando aqui. Então, isso é muito importante, é saber dar uma referência para o adolescente, dar um horizonte para o adolescente. Você que é pai, você que é mãe, você tem dado o horizonte, você tem dado uma referência, você que é professor, você que é o coordenador de uma igreja, você tem dado essa referência, esse norte. Porque, com certeza, se você buscava o imediatismo, essa aventura imediata, sem medir consequências, é porque te faltava uma referência, um norte, um horizonte para você. Até porque é típico da idade mental do adolescente, vamos dizer assim, não querer medir consequências e agir no imediatismo, no impulso. Os hormônios estão aflorados, estão se multiplicando e vai muito por uma questão mesmo, até que psicofisiológica, poderíamos dizer assim. Então, faz parte de nós, pessoas que estamos ao lado do adolescente, é nossa responsabilidade, essa parte é nossa, oferecer para vocês essa referência, esse norte, esse horizonte. Você teve isso, Júlio? A minha vida, assim, a minha infância foi muito complicada, né, cara? Assim, a falta de um pai fez muita diferença na minha vida. Eu acho que o qual eu tenho um irmão, né, que hoje ele tem 27 anos aí, o Danilo, foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou bastante, foi uma pessoa que pôs estar do meu lado, né, durante a minha dicção, né, me ajudando e tal. Mas o que faltou mesmo é a própria presença de um pai na minha vida, mas hoje eu também vejo com outros olhos, saca? Eu tenho que saber que eu não posso, que eu não tive essa culpa, né? Exatamente. Saber compreender as coisas. Que é fundamental, né, Júlio? É, então, o Júlio já está nos falando de uma das referências, poderíamos dizer assim, que lhe faltou, né? A presença de um pai, o afeto de um pai, e eu acredito que você vai poder falar isso para nós um pouco mais, explicar como é que foi a falta da referência desse pai, de não ter tido um horizonte, e o que ocasionou. Mas vamos ver isso no segundo bloco. Aguarde por um instante. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aguarde por Quintena Coelho